Olá, está no ar mais um Giro de Notícias, aqui pela TV A Sua Voz, sempre num oferecimento de HS Consórcios. E hoje nós vamos falar sobre educação, isso mesmo. Essa noite inicia na Horus Faculdades o curso de pós-graduação em Neuropsicopedagogia. E por isso nós convidamos a Simone, que é a coordenadora da pós-graduação, e também o professor Edson, que é o professor de Neuropsicopedagogia da Horus. Sejam bem-vindos aos nossos estúdios e eu gostaria de saber, Simone, primeiramente, então, sobre a expectativa de vocês da Horus, quanto a essa nova turma que se inicia hoje à noite. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que estão nos assistindo pela TV A Sua Voz. E é com imensa alegria que nós da Horus Faculdades trazemos, então, o início tão esperado da nossa especialização em Neuropsicopedagogia Institucional e Educação Especial, inclusive. Lembrando, como você já mencionou, que ela inicia hoje à noite, às 19h, de forma presencial na Horus Faculdades. Então, a gente está retomando as atividades de forma presencial, até então a gente só estava desenvolvendo atividades de forma remota com os nossos alunos. E a partir de agora, então, aos poucos, a gente está retornando e uma dessas atividades, então, é essa especialização. Então, já há alguns meses a gente estava nesse processo, né, de esperando para o aguardo dessa especialização. Lembrando que a espera foi devido a nós querermos que a pós começasse de forma presencial mesmo e não de forma remota. Então, a gente teve uma grande procura para esse curso aqui da nossa região de abrangência, tendo em vista que essa especialização em Neuropsicopedagogia é uma especialização nova. Então, nós somos pioneiros aqui na região nessa especialização. E aí, hoje, a gente vai, né, vai iniciar, né, esse processo. Lembrando, né, que toda essa especialização foi pensando com foco, né, voltado aos estudos voltados à área da Neuropsicopedagogia, dando ênfase, então, ao processo de aprendizagem das crianças, né. Como que se dá o processo de aprendizagens e como nós, profissionais, tanto da área da educação ou da área da psicologia, podemos ajudar nesse processo, né, de aquisição de conhecimento dos nossos educandos. Muito bem. Professor Edson, a gente sabe que essa é uma área da pedagogia muito relevante, né, também para os docentes. Gostaria que você falasse um pouquinho da importância da Neuropsicopedagogia para os professores. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Em nome da Horus, né, nós estamos hoje iniciando a turma de pós-graduação em Neuropsicopedagogia. Então, a importância da Neuropsicopedagogia para os profissionais da educação, eu gostaria de fazer um link entre a Neurociências e a Educação. A Neuropsicopedagogia é um desmembramento, né, vamos dizer assim, é mais uma das filhas da Neurociências, né, que atualmente, nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, se intensificaram os estudos. E por que o profissional da Educação tem que conhecer cérebro? Eu sempre digo isso nas minhas aulas, não é para você tornar um neurologista, muito pelo contrário. É para conhecer as funções, as principais funções cerebrais, para que nós possamos entender de comportamento. É isso que hoje está deixando os professores, né, agora não que nós estamos no online, né, mas no presencial, isso vai, eu tenho certeza que logo tudo vai retornar. Era o que acontecia, os alunos em comportamento em sala de aula. Esse comportamento, é claro que tem os fatores intrínsecos, extrínsecos, isso tudo a gente vai conversar durante a disciplina, durante o curso como um todo, né, mas nós vamos entender um pouco a importância da Neurociência, a importância da Psicopedagogia, para que os profissionais da Educação possam ter ferramentas adequadas, funcionalidade, criar novas possibilidades de aprendizagem. Porque a criança de hoje não é a mesma criança do século passado. No quesito comportamento, em função de todas as tecnologias que nós temos hoje, acessíveis ao conhecimento e às informações, não se pode comparar uma criança de 1970 com uma criança do século XXI. O cérebro é o mesmo, as funções cerebrais também, a quantidade de neurônios também. O que diferencia são os estímulos. O que que interfere para que nós possamos ter hoje crianças com o comportamento como elas estão hoje? Com déficit de atenção, com hiperatividade, com, vamos dizer assim, com menos vontade. Isso é um termo que a gente usa muito também, não na técnica, não é científico isso, é essência comum. Mas com menos vontade de estudar. Então, criar artifícios, criar possibilidades da criança aprender, conhecendo o funcionamento cerebral. Muito bem. E, professor Edson, você falou um pouquinho da importância para os professores, né? Gostaria que você falasse também da relevância que isso tem, né? Que a área da neuropsicopedagogia tem para as crianças. Bom, é assim, ó. O profissional da educação que conhece um pouco mais dessas funções, porque hoje isso não é mais um... é algo elitizado. Muito pelo contrário, é uma necessidade hoje o profissional da educação conhecer. Mas tem um detalhe que eu quero deixar claro aqui também. Não basta só ler neurociências, não basta só ler o funcionamento cerebral. Isso não é o suficiente. Tem que partir para a atitude, ou seja, tem que... Nós temos que pegar esse conhecimento, levar para a sala de aula e transformar ele em ações. Porque eu tenho que entender por que esse aluno não consegue dar conta. Porque conhecendo isso, eu como profissional da educação, conhecendo isso, fica... eu tenho um acesso a várias possibilidades de intervenções pedagógicas, eu estou falando. Não é clínica, é pedagógica. É em sala de aula, é mudança de comportamento, é mudança de atitude, é mudança de regras, mudança de estratégias. E para o aluno isso é muito prazeroso. Por quê? Porque a educação, ela tem que estar atrelada ao sentimento, às emoções. Aí o professor consegue entender que um comportamento ligado às emoções pode se tornar prazeroso uma atividade pedagógica. Não é fazer o que o aluno quer, mas dar possibilidades de ele aprender de uma forma diferente, respeitando a sua capacidade cognitiva. Muito bem. Simone, eu vou deixar um espaço para você fazer um convite especial também, né, para os alunos que estão pensando aí, né, entrar para essa área também da neuropsicopedagogia. Então, o espaço é todo seu. Então, complementando o que a professora Edson falou, o professor Edson, ele é um professor nosso da casa, da Horus Faculdades. Ele já atuou aqui na graduação, no curso de pedagogia. E também ele já atuou como professor próprio meu, numa outra especialização que a Horus tinha, que era voltada a neurociências. Então, a gente fica muito feliz com a presença do professor aqui na instituição. E eu sempre digo que eu sou uma discípula dele, né, porque eu tive muitas aulas com o professor Edson, e o meu conhecimento que eu tenho dentro da área de neurociências foi graças ao conhecimento que ele partilhou. E quando eu iniciei, assim, os meus trabalhos junto à instituição na Horus Faculdades, eu tinha esse intuito, essa vontade, esse desejo muito grande de a gente formar mais turmas voltadas a essa área. Devido a eu ser uma profissional que atua dentro da área de educação especial, aqui na APAI, e a gente conhece essa realidade, o quanto é necessário esses conhecimentos. Então, a gente deixa o convite, quem está aí assistindo, que gostaria de conhecer mais sobre a neuropsicopedagogia, que gostaria de conhecer mais da importância da neurociência para a educação, que entre em contato, então, na Horus Faculdades, pelo telefone 3366-1890, ou também, se quiser um contato aí pelo WhatsApp, pelo telefone 499-8852-1331. Muito bem, então, esse foi mais um Giro de Notícias. A gente quer agradecer aqui, né, aos parceiros da Horus Faculdades também. E a gente volta a qualquer momento com mais informações. Música